Olá a todos Esse é o ThePlay AMFM Toshiba O modelo dele é TR6 Não TR6117 BT O cliente falou que ele tá falhando Primeirizei Aí ligar e ligou NO Coloca aqui em rádio Ela entende que é essa tecla bem aqui Essa função aqui Não tá mudando Deixei em rádio Veja aqui o volume Não tô pegando nada aqui Parece que fica falhando 104 4 Aqui é uma emissora Máximo É aqui o problema Todas as vezes que pessoas com a frente levantam Eu sei que É aqui o problema Essa chave aqui Vamos abrir Não quer sair Pra chegar só nessa chave aqui Esse fio bem aqui Tem dois fios Não sei o que que eles fazem exatamente Eles são iguais Vou colocar um assim Um do lado daqui E o outro do lado de lá Pra ver se eu não me engano Na hora de Recolocá-los Olha o que eu faço Olha o Jumar já falando ao fundo aí Olha o Jumar já falando ao fundo aí Eu vou colocar silicone aqui Que eu acho que é esse que não tá Deixando ele andar aí dentro Olha o Jumar já falando ao fundo aí Olha o Jumar já falando ao fundo aí Vou colocar silicone aqui Um buraco aqui Um buraco aqui Não sei se é assim mesmo Se adaptado É a Toshiba que já tá assim Já vai filha Já vai filha Já vai filha Já vai filha Um buracoinho Uhmm Um buraco e tem dia Olha, além do limpo contato, vou colocar aqui um pouco de óleo de silicone. A pessoa na verdade não vai fazer isso, ela vai pegar apenas aqui, tem que estar com condições de subir. Para isso aí tem que dar uma arregaçada aqui, porque não tem outro jeito disso aí, tá? Tem que dar uma arregaçada mesmo aqui para ele obedecer. Vou colocar dois aqui. Tem que deixar bem fina para encostar na grossa mão entra aí. Tem que dar uma arregaçada. Tem que dar uma arregaçada. Tem que dar uma arregaçada. Hora que eu vou deixar aqui. ele está com uma parada Ele já está soltando O que se do é falhado? CD, não, e lá é desligar, ele desliga, mas ele fica com o relógio, passei para CD, não, passei para rádio. Bom, querido, para ele pôr reparada, era só sujeira mesmo, o que eu fiz lá, eu fiz aqui nesta, para evitar que fique ruim de sintonizar em AMFM, para você com esse cabeça de aulinha aqui, boa sorte.